Olha, o melhor dinheiro investido em mim foi fazer o teu curso. Eu sou Luciane Goncolato, moro em Nova Prata, Rio Grande do Sul, né? Eu sou casada, tenho três filhos, trabalho na área de transporte. Nunca cuidei de uma casa, assim, sabe? Só conheci o Feng Shui porque eu fiquei em casa, realmente. Tem tantas coisas, assim, que aconteceu na minha vida depois que eu te conheci. Então, assim, eu fui obrigada a sair do escritório e ficar mais tempo em casa. E daí eu vi uma realidade que me apavorou. Uma casa, filhos, comida, cuidar de uma casa. Aquilo ali me deu um choque muito grande. Porque como eu ficava o dia inteiro fora, comia fora e voltava de noite, eu não tinha noção. Olhava as lives, comecei a assistir tudo. Daí deu o curso que eu vou fazer, eu vou investir em mim. Assim, eu fui de cabeça, sabe? Graças a Deus que eu não me arrependi. O que você sentiu necessidade? O que você estava buscando naquele momento? Eu buscava algo pra vida, não queria só momentâneo. Eu estava em busca de algo pra me ajudar. Eu estava frustrada pra baixo, muito. Tudo decaiu, né? Trabalho ou ficar em casa. A mulher ficando em casa parece, assim, que perde um pouco a identidade dela. E eu te encontrei. Não era um cursinho. Eu não queria um cursinho. Eu não queria um aprendizado. Eu não queria alguém que viesse aqui e cuidasse da minha casa. Eu queria assumir essa responsabilidade por essa família, por essa casa, por tudo. E eu não sabia por onde começar. Você já tinha tentado harmonizar a sua casa antes? Não, eu nunca tinha olhado pra ela. Eu só construí ela. Eu não amava a minha casa. Eu saí do apartamento com meus filhos e marido e se mudamos pra essa casa. A casa dos sonhos, sabe? Ela ficou gigante, mas assim, faltava... Tava principal amar aquilo, amar a casa, amar os detalhes da casa, sabe? Só depois que eu te conheci que eu consigo olhar e agradecer cada coisinha que tá no seu devido lugar, sabe? Gratidão mesmo, sabe? Hoje eu sei dar valor até a cada copo. Por que você decidiu dar um voto de confiança pra mim, apesar da minha idade? Transparência. Tu assumiu, assim, ó. Tu me passou uma confiança. Madrugada, eu acordada, olhando, sabe? E tu falando abertamente da tua vida. Sabe? Eu me identifiquei tanto contigo e com a tua namorada que aquilo ali pra mim, assim, não tenho palavras pra descrever, assim, o quanto mexeu comigo, sabe? Porque eu acompanhei tudo. Tudo que tu falou, no sentido, assim, que tu tava lá embaixo, que tinha engordado, que foi morar na casa dos teus avós no fundo. Me identifiquei. Daí eu comecei a pensar, meu Deus, parece aqui na minha casa. Aquele salão cheio de luzes, sabe? Que a tua namorada não gostava muito da claridade. E daí foi queimando as lâmpadas, sabe? Tudo que tu falou, eu acompanhei tudo. E daí eu disse assim, nossa, pra ela se abrir completamente, falar dela, da família dela, da vida íntima dela, do que ela passou, não, tem que ser ela. Porque eu nunca consegui fazer isso pra ninguém e eu tava escutando de ti isso. Então, assim, pra mim, pra mim, Luciane, esse foi o diferencial. Tu falou da tua vida. Imagina eu expor, nunca ia acontecer isso. E hoje eu tô fazendo isso. Mas foi por isso, assim, ó, a tua sinceridade, a tua transparência, a tua humildade, sabe? De ser simples. E essa galera toda aí, eles te apoiavam? O que que eles falaram quando você resolveu hermanizar tua casa? Porque eles viraram pra você e falaram o quê? A mãe deve tá louca, né? Nunca viram a mãe fazer isso. Assim, no início, acharam tudo muito estranho, porque daí foi bem na época que a gente tava fazendo os nossos desafios. Então, tinha aqueles momentos de roupeiro, disso e daquilo. Tá, tudo bem, né? Arrumar um roupeiro. Mas imagina nessa casa, que só na parte de cima tem cinco quartos. Então, eram todos aqueles roupeiros pra arrumar. E eu não podia me atrasar, né? Mas eu só tinha o final de semana. E tinha que arrumar. E eles apavorados, né? Porque daí tinha que movimentar tudo, né? Meu Deus. A mãe deve tá louca, né? E fiz. E fiz. E aquilo ali foi... Eu fui pegando amor, como eu te falei, pela minha casa, sabe? No início, eu não tive apoio de ninguém. E depois, quando as coisas começaram a acontecer, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Se eu virar a câmera pra lá, que tu vai ver todos esses espelhos, não fui eu que coloquei, né? Foi o marido que ficou, porque tinha que ficar segurando, né? Mas imagina, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 nove... Só nessa parede tem dez. Eu acho que foi através da minha mudança. Eu não convenci ninguém, eu não pedi ajuda, sabe? A Luciane mudou pra melhor, se tornou uma nova versão. E eles foram no embalo. Continua assim, tá? Entendeu? Continua assim. Porque daí a Luciane se tornou a dona da casa. Era só a minha casa. Tipo, eu chegava pra visita. Então, assim, não tinha muita responsabilidade pra casa. A filha já é grande. O marido que ajudava. Enfim, tu pegava alguém pra ajudar ali no final de semana. Então, tu não tinha muito amor. Daí no momento que tudo mudou... E sabe que o melhor de tudo, a gente fala na casa. Mas não. A casa que me salvou, porque ela me resgatou. Era alguma coisa lá dentro de mim, que eu acredito que tava esquecida. Que foi através dessa mudança que eu me resgatei, sabe? Não sei se tu tá me entendendo, mas assim... Foi um resgate interno. Que eu acho que há muitos anos atrás, eu tinha esquecido aquela Luciane lá atrás. E eu queria resgatar ela de alguma forma. Eu consegui me resgatar. Linda, maravilhosa. E você pensou em desistir em algum momento? Claro que sim. Bem isso, assim. Nossa, que nervosa. Que braba, sabe? Não, não quero mais saber disso. Como que eu vou desenhar a bagua? Como que eu vou desenhar a planta da minha casa? O que é área excedente? Área faltante? Área não sei o quê. Meu Deus, meu banheiro tá na área do sucesso. O que é que eu vou fazer? Como que eu vou tirar ele de lá? Ai, muitas vezes. Muitas vezes. E uma coisa que eu nunca gostei foi muito de mexer no Facebook. Pra não ter... Como eu trabalho com transporte, não ter muito vínculo. E eu abri uma conta e no primeiro dia não tinha muitos pedidos de solicitação de amizade, né? E eu queria só pra olhar a comunidade, né? Então eu senti tanta vontade de desistir. Até que um dia, numa aula, tu pegou e viu meus TNT vermelhos. E tu me mandou aquele... Foi um videozinho. Eu acredito que foi um videozinho, sim. Cada mandou. Aqui onde eu tô sentada é a nossa salinha de entrada, né? E daí sentei eu e meu marido aqui. E eu disse assim, tu acredita que ela me mandou um vídeo? Só porque eu mostrei o TNT do escritório ontem. Todo mundo viu, mas eu tinha que mostrar. No momento que tu explicou, eu jurei que nunca mais ia passar pela minha cabeça em desistir de nada. Aquele video transformou a nossa vida. Nunca mais pensei em desistir de qualquer coisa. Vi que era tão simples. E eu tava achando um bicho de sete cabeças. Agora, em qualquer lugar que eu entro, é incrível. Já vem na mente cada cômodo da casa, sabe? Da pessoa, de uma pessoa estranha. Eu imagino a casa, eu já venho na mente toda quadriculada, as nove áreas, sabe? É automático. Eu penso em alguém, lembro da casa, vem aquilo lá. E no início, pra mim, eu tive bastante dificuldade. Eu acho que eu não tava querendo me encontrar. E através daquele vídeo que tu nos mandou, nossa, deu uma transformação. Se você tivesse desistido, até quando você ia viver daquela maneira? Eu acho que eu estaria com uns 10 quilos a mais. E muito triste. Deprimida, acho que tomando remédio, sabe? Acho que eu estaria assim. Ou um pouco pior, tá? A gente se sabota muito. A gente acha muita desculpa pra não fazer aquilo que precisa fazer. Mas depois que começa, é uma gratidão tão grande que tu não quer mais parar. E foi só através de vocês que eu abracei tão calorosamente a minha casa, a minha família. Que eu agradeço a Deus por ter te conhecido. E foi onde tudo começou. Eu comecei com água esquentando no fogão, né? Depois queimando algumas comidas. Depois limpando, sabe? Movimentando os espaços. E tudo foi se transformando, sabe? Como a gente fala, as energias estagnadas. As coisas foram se transformando. E o que eu tava buscando, eu encontrei. Eu me sinto bem hoje fazendo isso. Hoje, eu posso dizer que o que eu tava à procura, eu encontrei. Eu encontrei. Eu queria amar essa casa e eu não sabia como. Hoje eu amo ela. Hoje eu tenho o prazer de ir pela um baldinho e tá limpando a minha casa. E hoje, eu tenho um escritório na minha casa. Tipo assim, eu continuo trabalhando. Não deixei de ser a profissional que eu sempre fui. Mas hoje eu sou uma versão melhorada. Tu diz assim, nossa, meu Deus, gratidão por isso, né? Coisa que eu não fazia, sabe? Eu não fazia pela Luciane. Hoje eu faço pela Luciane. Eu tinha esquecido realmente da Luciane. E acho que foi ali que deu o empurrão pra nós dois e pra frente, sabe? Eu fiz o curso de reiki, sabe? Eu nunca utilizei. Nem um, nem o dois, nem o três. Mas eu tinha aquilo ali. Eu trabalho numa casa, num centro espírita, sabe? E nem por isso eu utilizava aquilo pra mim. Era só pros outros. Literalmente só pros outros. Quando eu mudei aqui na minha casa, mudou a Luciane, sabe? Eu consigo fazer as coisas pros outros com amor, lógico. Mas eu faço pra mim também hoje. Eu consigo aplicar pra mim. Eu consigo aplicar pros outros. Eu faço as coisas com mais amor, sabe? Tudo se transformou. Tudo continua se transformando. Eu fiz uma doação de energia lá pra pessoal. Porque hoje eu posso e eu quero fazer isso. Antes eu não podia, porque eu não tinha nem pra mim. Eu não tinha energia pra mim. Mas é a Luciane, tava esquecida. Como que eu ia doar alguma coisa, uma energia pra uma outra pessoa assim? Nem eu tinha. Eu fiz isso, eu doei, sabe? Com amor. Voltei melhor ainda pra casa. Eu quero muito disso. Eu quero mais disso. Eu preciso. O dinheiro mais bem investido, pra mim, pra minha família, foi fazer o teu curso. A tua mentoria, assim, tá sendo... Tá vendo mais do que eu pedi? Eu fico quase que apavorada em pensar que ano que vem, outro ano vai terminar, sabe? Eu queria ficar pra sempre ali, viver disso. Porque assim, deu uma reviravolta tão grande, depois que eu te conheci. Tá melhor, graças a Deus. Tchau, tchau.